Fala, porco! E aí, Igor Jansen no comando do Fã de Carteirinha novamente. E, ó, já tá na hora da gente convidar mais duas fãs pra duelarem e descobrir quem conhece mais sobre Igor Jansen. A vencedora não sai de mãos vazias. Leva a carteirinha do Fã de Carteirinha, mais um prêmio surpresa. Então já vamos conhecer a primeira pra ver quem vai ser a Fã de Carteirinha. Por favor, Brunção! Oi, meu nome é Eliane. Eu sou de Gramado, Jansen do School. E eu conheci o Igor no Festival de Cinema. E batia o hotel dele. E eu sou fã dele desde o começo da novela, porque ele é um garoto muito humilde, incrível e super talentoso. Nós fãs somos como Tiraçóis, que é o nosso sol, porque ilumina a toda a sua avó. E eu amo muito ele. Não sei nem o que dizer. Eu só tenho a agradecer, sério. Obrigado por você ter aceitado participar desse vídeo. Obrigado por todo o carinho, por todo o amor que você e muitos fã clubes me passam. E obrigado por aquele nosso encontro lá no hotel. Você se lembra? Há um tempo atrás? Não, não. Obrigada a você. Obrigado, Liane, por participar. Mas espera aí um minutinho que a gente já vai conhecer com quem você vai batalhar para ver quem é fã de carteirinha, tá certo? Então, produção, coloca o vídeo aí da segunda participante. Oi, gente. Eu sou a Melissa Vitória, mais conhecida como Xodó ou Xodó do Igor. Bom, porque eu mereço participar do programa Fã de Carteirinha? Porque eu já passei por inúmeras loucuras para conseguir conhecer o Igor. Uma dessas loucuras foi, enquanto o Igor estava fazendo uma live, eu e minha mãe fomos ao aeroporto ao encontro do Igor. A gente se encontrou lá no aeroporto, conversamos um pouco e ele foi super atencioso comigo. E, entre essas loucuras, tiveram alguns brindes, vamos dizer. Que foi essa camisa, essas fotos, que eu vou guardar para sempre no meu coração, a faixa também. E, com certeza, todo o carinho que o Igor teve comigo com a minha mãe, que foi sensacional. Eu tô dizendo, eu fico besta. Eu fico besta, dona Melissa. Eu fico besta. E vocês falando desse jeito, vocês acabam comigo. Assim, não vale. Isso não pode. E eu me lembro muito bem do dia lá do aeroporto, que quase que não deu certo. Do chaveirinho que, inclusive, até hoje eu tenho guardado. Fiquei muito feliz naquele momento. Sério, muito obrigado por tudo novamente. Vamos começar a primeira rodada. Por favor, produção, qual é a regra da primeira rodada? Na primeira rodada, os fãs terão que responder a três perguntas feitas pelo seu ídolo. Terão apenas dez segundos para escrever a resposta em uma folha. Nessa etapa, cada resposta vale um ponto. Lembrando que vocês estão disputando por uma carteirinha do programa verificada pelo seu ídolo e um prêmio surpresa. E aí, entenderam bem? Sim. Está tudo ok? Estão todas prontas? Podemos começar? Com certeza. Então, produção, por favor, coloque a primeira pergunta. Dona Melissa e Dona Lili, para qual país a minha família pensou em se mudar? Bora, 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 bora. Já! Portugal, muito bem, as duas acertaram. Massa! Começamos bem já. Então, já vamos logo para a segunda pergunta. Produção, coloque na tela. Qual o nome da minha cachorrinha? Vocês comentam nos meus stories todo dia, dizendo que ela é fofa. Tempo. Vamos para cima, larguei as canetas. Já! Melinda. Melinda. As duas acertaram. Muito bem, muito bem. Cachorrinho, meu amor. Olha ela aqui, para dar um oi. Dá um oi para a câmera. Ela fica envergonhada. Dá um oi. Dá um oi. Bora para a terceira e última pergunta da rodada. Vocês estão indo bem, hein? Dois a dois. Está empatado? Está tudo tranquilo? Está tudo certo? Tomem cuidado para não escorregar. Vamos embora. Em 2019, eu ganhei quantos prêmios? Um, um, um. Uma, duas, meia e já. Dois, um prêmio. E a resposta está errada. Então, produção, coloca aí os quatro prêmios que eu ganhei, por favor. Ah, pois é. Será muito difícil que nem eu lembrava também. Relaxa, meninas. Dois a dois. Está tudo empatado. Então, a gente já vai se encaminhando para a segunda rodada. Por favor, coloque as regras. Na segunda rodada, vamos descobrir se os fãs são bons stalkers ou não. Vocês terão que responder a duas perguntas relacionadas a publicações que o Ídolo já fez. Nessa etapa, cada resposta vale dois pontos. Dona Liliane e Dona Melissa, eu vejo toda a publicação vocês comentando. Toda a publicação vocês repostando. Isso daí é, 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 assim, é quase que impossível errar. Coloca aí na tela, produção, a primeira. De que ano é esse TBT? Que eu mostrei recentemente e eu coloquei na legenda de que ano era. Então, no já, uma, duas, meia e já. Hum, uma colocou 2005 e a outra colocou 2006. Foram anos muito próximas, mas só uma acertou. Só que quem, a Alma? Quem acertou foi a Liane, 2006. Parabéns, Li! Eu acho que eu não ia saber, tu tirou aqui. É verdade, eu te querei aí quando minha tia morava aí. Placar tá acirrado, Liane na frente, mas ainda tem muita mais pergunta. Então, produção, já roda a próxima aí. Onde eu estava nessa foto? Valendo! Já! Uma respondeu no jardim e a outra na lavanderia. Onde eu estava sentado era numa máquina de lavar. Eu acho muito difícil uma máquina de lavar estar no jardim. Então, eu estava na lavanderia. Parabéns, Li! Então, acabou essa rodada. Melissa, não fique triste. A rodada acabou 6 a 2. Mas, Melissa, fique calma que o duelo ainda tem muita coisa para acontecer. Então, vamos lá. Na rodada marmelada, vamos descobrir se o fã que está perdendo poderá continuar no jogo ou não. Para isso, terá que provar que realmente conhece seu ídolo e responder a uma pergunta de múltipla escolha. Caso acerte o placar dos dois, fã será zerado e duelarão pelo prêmio na rodada seguinte. Se errar, está eliminado. Melissa, qual é a minha matéria favorita na escola? A. História B. Matemática C. Educação Física Ou D. Não tem nenhuma Melissa, o que você marcou? História Eu falei muito que eu me dava muito bem em matemática, mas não era minha preferida. Eu falei que eu me dava muito bem em química, mas não é minha preferida. Eu brinquei dizendo que minha preferida é educação física, mas não é educação física. Eu sempre falei que eu me interessava muito sobre a França, sobre Portugal, onde tudo mais ou menos começou. Então, Melissa, você acertou. A minha matéria favorita é História e se continua. Agora que Melissa acertou, os placares foram zerados. E vamos para a rodada final, onde tudo vai ser decidido. Se Liane vai vencer e vai ganhar a carteirinha de fã de carteirinha mais o prêmio surpresa. Ou se Melissa vai levar esse prêmio. Vamos descobrir agora na rodada mata-mata. Por favor, produção, as regras. Nossa última rodada é o mata-mata. O ídolo fará até seis perguntas de verdadeiro ou falso para descobrir quem é o seu fã de carteirinha. Nessa etapa, se errar uma única resposta está desclassificado. Então, ó, Dona Liane e Dona Melissa acertou o outro erro, o que acertou leva. Podemos começar? Estão prontas? Então, bora. Produção, por favor, eu tinha uma tartaruga de estimação chamada Gumerzinda. É verdade ou falsa? Eu não vou dar nenhuma pista. Responderam já? Falso, falsíssimo. Já vamos para a próxima. Eu dublei um personagem no filme O Reino Gelado e Terra do Vidro. É falsa ou é verdadeira? Cinco segundos e aí? Tempão! Podem mostrar? Falsíssimo. Terra dos Espelhos. Reino Gelado, a Terra dos Espelhos. Inclusive, chefei você, Larissa. Meu, meu. No real. Não, né? Eu, Larissa. Claro, Daniela. O Rony Aguero, meu Deus. Vocês estão indo muito bem. Antes da novela, eu fazia duas escolinhas de futebol. É falso ou verdadeiro? Tempão! Falso. É, parece que vocês não estão assistindo um vídeo no YouTube, não, viu? Dona Liane e Dona Melissa. Vamos ter que começar a assistir melhor, hã? Teve, inclusive, um dia que eu faltei a aula porque eu tava fazendo algum comercial. E aí, a escolinha sempre era depois da aula. E aí, eu faltei a aula, eu virei pro meu pai. Quando a gente tava voltando pra casa, eu disse, pai, dá tempo? Por que não, ele? Lógico que dá tempo. Me levou. Eu prestoli e joguei embora. Mas eu fazia as duas. Fazia no final da aula. E o Ceará era que eu tava tentando seguir carreira. Continuando. Roda, produção. Sou parente de um comediante chamado Jansen Serra. E aí, verdadeiro ou falso? Já podem mostrar as plaquinhas. Falso, falso. Jansen Serra, meninas. Meu tio, menino. Mentira, mentira. Não faz parte da minha família, não. Acertaram. Vocês estão muito bem. Por favor, produção, na tela. Eu não tomo refrigerante. Verdadeiro ou falso? Já pode mostrar as plaquinhas. Que, inclusive, eu falei no vídeo de 30 fases sobre mim. Né? E é engraçado ver a reação das pessoas. Eu adoro chegar nos cantos e dizer que eu não bebo refrigerante. Porque é exatamente isso, Liane. É tipo... Então, Liane e Melissa. Essa daqui é a que vai decidir quem vai levar a carteirinha de fã de carteirinha. Então, produção, por favor. Último momento do duelo. Meninas. Quem dirigiu meu filme no Shaolin Sertão Foi Malter Bones. Por favor, mostrem as plaquinhas. Malter Gomes. É Raul de Gomes. É Raul de Gomes. As duas acertaram a produção. Vocês estão caprichando nos nomes. As duas venceram o duelo de fã de carteirinha. As duas vão levar a carteirinha de fã de carteirinha. A Melissa, ela errou ali no início. Só que ela veio com tudo logo na segunda parte do duelo. Ela conseguiu responder a rodada marmelada. Conseguiu responder todas as do mata-mata. Liane também. Só errou uma. É de parabéns, viu? Dona Liane e Dona Melissa. Vocês duas vão levar fã de carteirinha mais o prêmio surpresa. Qual vocês vão escolher? Liane. Liane Breda. Dona Liane está garantida. Qual você quer, Melissa? A que vocês estão segurando? Qual você vai escolher? Essa daqui eu acho melhor, não é mesmo? Muito obrigado por tudo. Muito obrigado, Liane. Muito obrigado, Melissa. Então foi esse o vídeo, galera. Dona Liane e Dona Melissa conseguiram a carteirinha de fã de carteirinha. As duas vão levar junto ao prêmio surpresa. Na verdade não é muito surpresa porque é a camiseta. Muito obrigado a todos que assistiram. Já deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações. E deixem nos comentários quem é o próximo artista que vocês querem receber os fãs para ver quem é realmente um fã de carteirinha. Tá certo? Um beijão para todo mundo. Fiquem com Deus. Fé, positividade. Tamo junto. E o cheiro no cangote. Valeu!